Música Esse evento é muito importante para a gente, que é um mestre antigo, mestre caiçara E dizer que não pode acabar o evento que eles estão fazendo sobre o mestre caiçara E esse evento sobre o mestre caiçara é muito importante porque eu conheci Como eu era adolescente, conheci o mestre caiçara, tirei foto dele E dizer que é muito importante o que o filho dele está fazendo Espero que ele tenha uma boa cabeça, que consiga fazer, seguir em frente com esse evento Não deixar morrer, essa cultura dele conseguiu chegar E hoje em dia ele está nessa cultura também, que é a capoeira Espero que ele cansa com ela e tenha uma boa mente E ver outros mestres também, conversar com os outros mestres Procurar conhecimento sobre a capoeira Não ficar só, fazer um evento só de roda Fazer um evento também de mesa, né? Para os mestres falar um pouco sobre o mestre caiçara Alguns já passaram por ele, alguns conviveu com ele, tirou foto com ele É muito importante isso, não só roda de capoeira Fazer uma mesa também, uma mesa recolta para o mestre caiçara Alguns mestres antigos, alguns mestres mais novos E dá para fazer um evento bom também, na roda de capoeira E saber, quando tem uma roda de capoeira, né? Uma roda só de mestre, uma roda só de professor Uma roda só de aluno E a capoeira é tudo isso, né? A gente começa com um aluno, né? Depois vem crescendo como professor Conta mestre, mestre, né? Os tutores também que estão botando agora Se agiaram, que a capoeira está tudo Mas, você está de parabéns Não pude ficar até o final Mas, você está de parabéns Até a próxima Com o Halaf友 Com o Halaf友 Com o Halaf友 Vai apaná, canal Bedeu Biola